Meu nome é Tim Tenho os melhores pais do mundo Hora de acordar É dia de levar o filho ao trabalho Sério? Éramos só nós três Os Templetons A vida era perfeita Até aquele dia fatídico Tim, olha quem tá aqui Conheça o seu novo Irmãozinho Ele tá dominando a casa inteira Olhe pra ele Ele usa um terno Ele é um homenzinho Ele carrega uma maleta Mas ninguém acha isso Ah, sei lá Meio esquisito Bom, você não largava a sua ovelhinha Até os seis anos Não tem nada a ver com ovelhinha Confia em mim Um dia você vai amá-lo do fundo do seu coração Nunca Procedimento padrão Levação de sono Greve de fome Eles estão desorientados Mas acho que o garoto tá grilado comigo Te peguei, bebê Fora do cocô Tenho que cuidar do G.U.R.I. Só me falar Ah, Gugu Dada Não, você sabe falar Beleza, eu sei falar Vamos ver se você sabe escutar Eu quero um café E ver se tem algum restaurante aqui perto Com um bom sushi Eu tô louco Pra comer um dia Atum picante Pega alguma coisa pra você O poderoso chefinho Quem é você? Digamos que eu sou O chefe Espera até o mamãe e papai ficarem sabendo disso Ai, deu soninho Tava dizendo o que? Nascido para mandar O que o mundo precisa agora É amor O que o mundo precisa É amor 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 O que o mundo precisa agora É amor Amém. Amém. Amém.